Música Salve salve pessoal Aqui é o Mozetas em mais um vídeo da série de Dark Souls Tô aqui na Bonfire que a gente parou no último vídeo E conforme eu tinha combinado Eu vou gravar esse aqui Até a próxima Bonfire Então vamos subir a escadinha que a gente habilitou Pra continuar o nosso caminho Aqui em Undead Burg Eu não vou enfrentar o segundo boss nesse vídeo Já que a Bonfire é antes Dá pra formar umas almas aqui rapidinho Pra início de jogo até vale a pena Porque o dragão tá aqui em cima E tem alguns bichos aqui Tipo esse cavaleiro aqui Se eu vier pra cá e voltar ele vai soprar Ele limpa ali Ai Idiota que eu fui Tem que tá encostado Dá pra ir ali depois, tá? Mas Não vou fazer isso agora Tem uma Bonfire embaixo do dragão Mas não é essa que eu quero mostrar pra vocês Duas coisas que eu vou mostrar Aqui Primeiro vamos eliminar esse cavaleiro aqui O cara da lança eu não vou tirar agora não Certo? Agora aqui é o seguinte Eu vou ficar parado aqui Deixa eu equipar meu argo Deixa eu só Ficar um pouquinho mais pra cá Porque se eu apertar um botão errado Eu não quero Ir parar Lá embaixo Já tô corco equipado na outra mão Não Nessa mão Nessa mão aqui Tá Estou vendo Uma curiosidade Do Dark Souls Diferentemente do Demon Souls É que Ai ai Não quero andar Muitas armas Vem da cauda De De alguns inimigos A maioria dele Bosta Pra início de jogo Essa daqui É uma das melhores Armas Que pode ter Na minha opinião Pra quem tá começando a jogar Deixa eu só acertar o timing Aqui Depois de umas flechadas Ela vai cair Pra quem vai fazer o primeiro gameplay Na minha opinião Essa arma é muito boa Tá Pra quem vai começar a jogar agora A Dragon Sword Usei ela há muito tempo Antes de pegar minhas armas elementais E A maneira mais simples De pegar é essa Você vem aqui embaixo Dá umas flechadas Na cauda do dragão Até Aparecer aqui embaixo Que você adquiriu a arma Pra refinar Essa arma E algumas outras Que são Extraídas de Caldas de oponentes Você usa um item Chamado Dragon Scale No primeiro gameplay Você consegue deixar ela Mais 5 Com certeza Se você focar Em refinar Essa arma Ela Tem um custo-benefício Muito bom Porque ela é leve Ela Tem Os requisitos Pra usar ela Não são muito altos E O dano dela É considerável Pra etapa inicial Do jogo Na minha opinião Eu tô aqui Que tem besta Eu nem pesquisei Como eu já tenho Ela do primeiro gameplay Eu não sei se ela vai Dropar aqui de um segundo Mas eu acredito que sim Daria pra trocar ela E ai Não Mas Só É Eu No Tchau, tchau. 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 Mas é basicamente isso aqui. Tchau. 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 Meu Deus. Tchau. 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 a calda então não tem como pegar bilhares de espadas, sempre uma por bota aqui tem um cara de lança vamo bicho, to ouvindo os bichos cimentos estirem ali em cima aqui dentro eu já fui trollado várias vezes, cuidado ao entrar correndo aqui porque tem 3 ratos levanta o escudo, defende o hit deles, ta vendo, o bleeding deles é muito alto e bom lugar pra farm de humanity, ratos dão um bom farm de humanity vamo subir e agora que fui invadido uma vez eu não quero ficar brincando muito aqui já que ele me invadiu a primeira vez pode me invadir mais algumas certo, ó, a outra bonfire que eu falei que fica embaixo do dragão tá aqui tá, dá pra abrir esse portão se eu for invadido eu tento passar por ela ali tem um porco, o porco é uma luta bem complicada eu vou subir aqui que tem um outro dark knight black, acho que é black em cima já não sei, vamos ver ele ta de alabarda eu não sei se eu não lembro se eu comentei no outro vídeo, mas eu não estou com o melhor escudo possível eu gosto desse escudo porque ele recupera estamina como eu jogo de katana eu consegui matar aquele cara porque com uma alta taxa de estamina e katana você consegue dar muito golpe seguido antes do personagem cansar se tivesse com uma outra espada eu não sei se eu mataria embora o dano da outra espada fosse maior aqui é uma parte que costuma dar uma certa dor de cabeça, tá espero que não seja invadido agora porque é meio chato esse porco toma um backstab num lugar não muito agradável e ele pode ser uma pequena dor de cabeça no início do jogo espero que esses foguinhos, os foguinhos que aparecem do lado normalmente quando você pega a alma ele já vai dando save mas como eu não estava fazendo nada com o dragão aquela hora e deu foguinho foi lá que eu percebi que olha a minha stamina indo embora olha o backstab do porco é um pula pirata muito desagradável ai ai ele quase não tem vida, derrubar ele na magia é tranquilo a Empiromancer talvez não tenha muitos problemas uma vez que ele morreu ah, peguei o elmo é... ele não volta, é o tipo de inimigo que não volta depois que morre deixa eu aproveitar que eu tenho o arco aqui e dar uma tirada naquele cara ali atrás puta, minha armadura aqui vai ter uma certa trollagenzinha já está vindo a outra coisa que eu queria falar sobre os elementos que não tem no... não tinha no Dimun Souls né, tinha as armas de fogo, as armas de força né, as armas mágicas aqui vocês vêem que eu estou usando com uma katana... é... elétrica e o cara estava com um machado elétrico e eu tomei muito dano por causa disso também tá as armas elétricas dão mais dano em metais e a minha armadura é uma das que mais sofre dano nossa, eu dei duas celestias, acho que eu consigo subir agora de buenas o que eu digo pra tomar cuidado aqui, atrás de mim tem um... um carinha eu acho... e esses putos... ficam dando flechada de longe... não, atrás de mim não tem peguei uma Skull e uma Spear eu aguento um pouco de pancada com essa armadura eu posso me dar o luxo, mas no começo do jogo aqui pode dar uma certa dor de cabeça nós conseguimos abrir esse portão... é... pelo lado de dentro dele só que toma cuidado que esses bichinhos podem fechar de novo, tá acho que deve ter alguma trap aqui porque... é... era só um ambush isso daí a gente acaba prendendo... o cara dando as costas correndo pra você numa direção absurda aqui, aqui vai pular outro é... é... o cara... o cara que errou é pra te levar pro ambush na metade do jogo começa a aparecer mais ai meu deus esses... ai, hum... ai Ah, Mr. Key Deixa eu ver a escada aqui Eu não estou jogando em forma de espírito aqui Porque eu quero mostrar para vocês Como invoca os NPCs para lutar Quando você está vivo Nesse jogo, além dos players Você também pode invocar alguns NPCs Quando você está vivo Em determinadas áreas do jogo Normalmente em boss O interessante é que eles ajudam demais no começo do jogo Eles são bem tanques Aguentam bastante pancada por você E chamam a atenção do boss Se consegue lutar um pouquinho tranquilo É interessante manter eles vivos Isso aqui é uma fog Aqui começa a ter umas pegadinhas Uns inimigos novos Nesse começo aqui os inimigos estão bem posicionados Eu acho que estou fazendo muito barulho Para tentar dar backstab nesse maluco Dica para enfrentar esse cara Eu devia ter esperado ele fazer Mas teremos mais oportunidades Ele usa um florete E quando ele ergue esse florete Na frente do personagem E não ataca É automático repost Se você tentar atacar Vai arrancar muita vida sua Então toma cuidado A não ser que você esteja usando Aquelas armas enormes Que não tomam repost Já sei Bateu Vem embora Aqui eu sei Que tem bicho de um dos lados Eu não lembro de qual Ali Mas aqui não tem Tem também Poderam vir um de cada vez Acho que já está vindo Deixa eu recuperar minha estamina Esse daqui não usa florete Mas é um inimigo para tomar cuidado No início do jogo Estamos bem perto da bonfire Depois eu volto para mostrar Aquele jardim Vou mostrar agora Aqui é aquela parte Que eu mostrei para vocês Tem um guarda ali embaixo Chave do porão Aqui você abre aquele caminho Alavanca Nós acabamos de passar Só que se algum desses inimigos Renascerem A primeira coisa que eles fazem É ir lá Acionar a alavanca E fechar o caminho Alavarda Aqui dentro Muito cuidado Tá Ó Já tem É que eu estou com Além da minha armadura Fazer um barulho Do inferno Do inferno Esse escudo Como ele dá status Aqui de regeneração Eu fico visível Muito mais longe Tem mais um cara Aqui na virada Esse lugar é traiçoeiro Eu morri algumas vezes No começo do jogo Aqui Ó lá Tirar ele para dançar Esse é o do florete Vamos ver se ele adquire a postura Aqui continua né Se você apertar a bolinha Você tem o passinho para trás Ah não vai mostrar Morra Morra Passeia Ali tem um Problemão Dois na verdade Não engaje em combate Diretamente com esse cara Correndo na direção dele Aqui em cima tem um Como se fosse um mago Que faz uma dancinha escrota E ele taca a magia ali de cima Além de deixar os bichos mais fortes Então Traz ele para cá Bem melhor lutar com ele daqui Encher minha vida Por preco Tá brincando que eu fui invadido aqui Ai é demais Ai Invadido de novo Meu Deus Encher minha vida Que merda E não vi se foi o mesmo cara Oso movimentações Alguém Mexendo Estos flasques Que lugar Para ser invadido Eu acredito Que ele tenha me invadido Lá no mesmo lugar Então eu tenho um tempo Eu acho Nossa Esse bicho ainda me acertou Eu não posso avançar Bonfire Estava aqui do lado Velho Se o abusado estiver esperando Aqui dentro Como ele já perdeu um combate É bem capaz Ele está ali em cima Perto do mago O que eu falei Quer saber? Ah Vou chamar o cara Já foi invadido Já foi invadido por um Não será invadido por dois Então eu vou fazer um eview Eu não 저희가 에 asso Em valeu Detowej O que eu falhar Quando a partir Eu falo Eu doua E vamo que vamo Então vamo Ah, ele vai correr E aí cara Nossa, tá correndo hard Nossa, tá correndo Nossa, tá correndo demais Nossa, me encostou na fogueira Não vai passar daí não Adeus Nossa, tá correndo como se não houvesse amanhã Safado Morreu Ok Ok Ok, ok Eu não vou conseguir chegar a bofire que eu queria Ai Sem antes coisar esses bichos aqui Deixa eu curar ele É, como eu tinha comentado Quem não tem Base de cura aqui O único jeito de curar o fantasma É bebendo Estus Flasks Já que o fantasma não tem Acho que eu vou pro boss então Fica de brinde pra vocês Esse daqui Esse daqui é o NPC Tá E Conforme eu comentei no No vídeo Do Do Rodrigo Quem não segue o canal dele Dá uma olhada lá Que ele tá fazendo em busca do Platinum Do Demon Souls É, aqui é basicamente A mesma luta do Man Eater Vem uma gárgula E No meio da batalha Aparece outra gárgula Tá A cauda delas Também dá arma Então Elas vão focar no NPC Inicialmente Mas agora eu não sei porque tem Uma outra ajuda aí Mas se possível É Escudo erguido Porque ela bate com a cauda Ela tem ataques em área A segunda cospe fogo E eu gastei minhas fireballs Naquele fila da mãe Tem que jogar de outro jeito E Pra quem não tem a arma Tá vendo O rabo O rabo dessa daí É um machado Vou tentar já dar uma Gostar ali que errei Ah Saiu da área mano Pra ele Põe a cauda dela Puxar Tá batendo demais Outra outra Aqui Tá bom, sai daí Uma gárgula caiu Cara, não consigo tirar esse aviso Caiu a outra também Caiu o elmo E a Adaga Aqui Duas Humanities Uma medalha O combate Foi bem rápido Nego forte E eu encaixei sem querer Uma Fireball of Chaos Já que estamos aqui Vamos acionar o primeiro sino Que é uma parte importante do jogo Você tem que acionar dois sinos Pra O jogo realmente começar O primeiro é esse daqui Bem simplesinho Matou as gárgulas É só subir na torre aqui E E Tocar Primeiro sino Isso daqui dá um troféu Ok Vamos descer Vamos descer Bom O devido momento Mas Pra quem já jogou Demon's Souls Evite matar NPCs Desnecessariamente Já que Eles só voltam no Outro gameplay E Antes de dar uma Ruchadinha básica Ali na Bonfire Que eu deveria ter ido É Uma coisa que eu não fiz Porque eu estava acompanhado aqui Eu não queria Perder tempo com o camarada Já que ele veio me ajudar Até aqui ok Mataria esse Bobo dançante Aqui Pode vir aqui Pra pegar o item De buenas Vai ter um outro cavaleiro ali em cima Pimba Pimba Pronto E aqui ó Essas madeiras meio quebradas Vocês podem estourar aqui Aqui tem um NPC Que é uma das chaves Que nós pegamos Ele não está aqui Por que Por que Por que Por que Por que Acho que eu já matei a gárgula Mas tinha um NPC aqui Inferno Nós pegamos a chave E iríamos soltá-lo Ok Depois da bonfire Eu passo aqui e vejo Ok Mas só no próximo vídeo Então vamos pra bonfire Que eu falei que estava pertinho E aquele E aquele Pilantra Me invadiu O item que eu peguei aqui na correria Foi um Firekeeper Soul Que é o que eu comentei que você usa Entre uma das utilidades deles É Aumentar ali o poder do meu Estus Flask Normalmente está mais 3 Um dos Convenants Que é a minha guilda Utiliza Firekeeper Souls Elas podem ser consumidas Mas eu diria que esse daí É o pior das utilidades É consumir as Firekeeper Souls Estamos aqui na bonfire Estamos aqui na bonfire Eu vou acionar Aproveitar e dar um Kindle Ah Ela já está Ela já tem Kindle máximo Então dá um level up Que acidentes ocorram Rumo a destreza 45 Reparar meus equipamentos Tem o ferreiro aqui embaixo Mas Não Não vou utilizar Vou mostrar para vocês Como é que faz Para comprar as coisas Para reparar As armas Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui É Ficou um pouquinho mais longo do que eu Queria né Eu queria um vídeo mais curto Mas aquele idiota Me atrapalhou Espero que vocês tenham gostado Invadido duas vezes Conseguimos a A Dragon Sword Que é uma excelente arma Para o primeiro gameplay Até o terço final do primeiro gameplay Fizemos um boss Que não estava nos planos E conforme eu comentei Quem não conhece o canal Do Rodrigo Dimes ainda Na página do meu canal No canto superior direito Tem lá as minhas indicações E Bom Próximo vídeo provavelmente Eu vou falar um pouquinho mais De Magic Online E E É isso Quem tiver alguma dúvida sobre Dark Souls Ou sobre Demon Souls Pode postar aí Que Na medida do possível Eu vou respondendo a galera A gente se vê na próxima E tchau tchau pessoal